A Câmara de Bragança Paulista realizou na noite desta quinta-feira a sétima sessão solene do ano. A reunião marcou a entrega da medalha Zilda Arns a oito mulheres que se destacaram ao realizar trabalhos nas áreas de educação, saúde e assistência social. A sessão foi aberta com a execução do hino nacional, interpretado pela cantora Elaine Belotto e traduzido em libras pela professora Malu. Em seguida foi exibido um vídeo reportagem sobre o trabalho de cada homenageada. A autora da resolução que originou a homenagem é a vereadora Beth Chedi, que falou sobre a sessão. É uma alegria muito grande hoje a Câmara Municipal homenageia essas mulheres bragantinas que deram o seu trabalho na área social. na área de educação, na área da saúde. Mulheres que realmente levam a sua vida em benefício das outras pessoas e do próximo. As homenageadas foram Inalva Maria de Souza Carvalho da Silva, representada por Maria Liduína Araújo Fragoso, Maria Zilda de Lima Magalhães, Célia de Lima, Célia Piovesan, Mercedes Olívia Fonseca, Maria de Lourdes da Silva, Natália Maria Bado e Freire e Valquíria de Lima Centofante. Além de Beth Chedi, a sessão solene contou com a participação de João Carlos Carvalho, que presidiu a sessão, e os vereadores Toninho Monteiro, José Gabriel Sintra Gonçalves, Luiz Esperêndio, Mário B. Silva, professor Regis Lemos e Tião do Fórum. Eu tive o privilégio, o prazer de escolher a Célia de Lima, uma moradora do bairro do Toró, e que naquela região toda presta um grande serviço voluntário, serviço de comunidade, a toda uma população bragantina. Uma homenagem muito bacana, um reconhecimento merecido que esta Câmara faz hoje, as mulheres que se destacaram, assim como Dona Zilda Anes, uma grande guerreira, uma batalhadora, não só na questão médica do qual ela era formada, mas sim na parte social, preocupada com o próximo, principalmente com as crianças e com os idosos. A Zilda tem sua história, o irmão dele, Dom Paulo e o Maurício tem história, então já vem sacramentar essa medalha. E a nossa homenagem especificamente para a Nádia, em função da sua biografia, da sua história, da sua luta, da sua determinação, por causa da mulher, tanto da Unimed, como da comunidade bragantina. Muito bem. E a Associação Nipo Brasileira de Bragança Paulista realiza, neste final de semana, a segunda edição do Anime Nipo. A proposta é estimular e divulgar este tipo de arte e cultura japonesa e reunir fãs. Quem traz as informações é o repórter Fábio Silvério. Muito bem, Danilo. O evento acontece no sábado e no domingo, neste final de semana, das 10 da manhã às 6 da tarde. Eu converso com o vice-presidente do Senenkai. Quais são as atrações do evento? São coisas assim, relativas à cultura japonesa, então tem cultura jovem japonesa. Então vai ter exposição, vai ter anime, estandes vendendo mangás, esse tipo de coisa. Vai ter batalha campal, que é uma brincadeira típica com espadas de espuma. Apresentação de taiko, diversas apresentações, vai ter palestra e tal. Bastante coisa assim, ligada à cultura jovem japonesa. O que é o Senenkai? O Senenkai é o grupo de jovens da Associação Nipo Brasileira. É o grupo que está organizando esse evento e trabalha com essa parte da cultura jovem mesmo. Haverá cobrança de ingresso e será revertido algum benefício em específico? Sim, o ingresso custará R$ 7,00 ou R$ 5,00 mais um quilo de alimento. Esses alimentos serão doados para uma instituição que a gente ainda está fazendo levantamento. Para qual instituição a gente vai fazer essa doação? Muito obrigado, reforçando que a segunda edição do Anime Nipo, as portas estão abertas para o público. Ela não há restrição de idade, o público pode comparecer ao evento no final de semana. Tá ok, Fábio, obrigado pelas informações. Só reforçando que o evento é na sede da Associação Nipo Brasileira, que fica na Avenida Nipo Brasileira, número 340, no Jardim América. Confira agora outras dicas de cultura para o final de semana. Em Atibaia acontece a festa nordestina, sábado e domingo a partir das 6 horas da tarde. A população irá prestigiar muita música e comidas típicas nordestinas. Dia 27, quem faz a festa é o grupo de forró Rasta Chinela. E no domingo, a alegria fica por conta do cantor Anderson Marques. Também no domingo, às 7 horas da noite, no Centro de Convenções e Eventos Vitor Brecherê, tem a apresentação da banda Gruveria Eletroacústica. A banda promete fazer uma releitura das músicas tradicionais da MPB. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no local e a censura do evento é livre. Em Extrema, no sábado, tem a comédia teatral Insano Show. A peça começa às 9 horas da noite no Cine Teatro. Stand-up, improviso, enquetes e personagens são prometidos para este espetáculo. A entrada é permitida para maiores de 14 anos. No domingo, tem sessão pipoca, também no Cine Teatro. As duas sessões apresentam o filme Padre, um misto de suspense e ficção científica. O filme tem classificação de 14 anos e a entrada é franca. Muito bem, estas foram as dicas de cultura da região. E agora o Atiora Jornal tem uma dica especial de teatro em São Paulo. Um novo musical no Teatro Nair Belo traz o rock e a história da vida de uma cantora transexual alemã. Hedwig e o Centímetro Enfurecido fez sucesso no circuito Off-Broadway de Nova York a partir do final dos anos 90. No Brasil, já passou pelo Rio de Janeiro e está agora na capital paulista. Antônio Carlos Gomes foi conferir a pré-estreia e traz um pouco deste espetáculo para a gente. Com mais de 50 diferentes montagens pelo mundo, e aqui no Brasil duas vezes indicado ao prêmio Shell, o premiadíssimo musical Hedwig, o Centímetro Enfurecido de John Cameron, chega aos palcos de São Paulo. No elenco, Pierre Baitelli, sob a direção de Evandro Mesquita, promete fazer o mesmo sucesso que fez no Rio de Janeiro. A peça conta a história internacionalmente ignorada da estilista musical Hedwig Schmidt, uma deusa do rock and roll da antiga Berlim Oriental, que, acidentalmente, também é vítima de um erro médico durante uma operação de troca de sexo, que a deixou com um centímetro enfurecido. A gente estava muito afim de vir aqui a São Paulo contar essa história. Eu acho que é a cara de São Paulo, porque São Paulo tem essa efervescência, essas coisas que saem do underground. Daí foi um convite do Jonas, que é o produtor, ele viu a peça lá em Nova York, comprou os direitos, me convidou para dirigir. A gente ficou dois anos fazendo essa adaptação para o português. Ele fez uma primeira versão e a gente trabalhou nas músicas para elas soarem bem. Maravilhoso. O Evandro dá uma liberdade absoluta de criar para a gente. Isso para um ator é uma bênção. A melhor coisa para um ator é quando um diretor fala vai e cria junto. A Hedwig é uma figura, ela é uma transexual. Ela conta no show dela, através de canções e do próprio texto, a história dela. A história dela é muito trágica, mas ao mesmo tempo ela conta essa história com uma ironia muito grande. Ela se diverte com a própria tragédia dela. Então, isso é maravilhoso. A noite de pré-estreia só para convidados também contou com uma presença ilustre, Stefan Presk. Ele, que foi já indicado ao Oscar e vencedor, escreveu as letras e músicas do espetáculo, que em 1998 já fez muito sucesso, chegou aos cinemas em 2001 e agora, pela primeira vez no Brasil, veio ver a montagem brasileira. Essa maravilha aqui, que é o Stefan. Ele esteve acompanhando aqui. O que você pensou sobre esse ch** brasileiro? Foi fantástico. Foi... Foi estranho. Stefan disse que achou fantástico, embora não tenha entendido muito ainda o idioma português, que foram as versões das músicas, mas muito parecidas, sobretudo quando foi levado ao cinema. Ele gostou, sobretudo, das roupas engraçadas e divertidas, o que foi diferente em Nova Iorque. Pela primeira vez no Brasil, saiu satisfeito do que viu aqui em São Paulo. Diz que ama o Brasil e que foi um grande ch**. É bom te conhecer, eu amo o Brasil. Obrigado. Foi um ótimo ch**. Tá aí, vale a pena conferir. Hedwig, o centímetro enfurecido, está em cartaz no Teatro Nair Belo, no shopping Frey Caneca, em São Paulo. As apresentações são às sextas-feiras, às nove e meia da noite, aos sábados, às nove da noite e aos domingos, às seis da tarde. Agora, futebol. Em busca da reabilitação e fugindo de vez da décima-sexta colocação, com 21 pontos, o Bragantino espera contar com o apoio da torcida. A partida deste sábado começa às quatro e vinte da tarde. E o zagueiro Luiz Henrique, ex-Mirassol, que foi anunciado nesta semana a contratação, não será utilizado. O jogador faz trabalho de preparação física para ficar à disposição do treinador. As informações do Bragantino vêm com o repórter Fábio Silvério. O Clube Atlético Bragantino volta a campo neste sábado, aqui no estádio Nabi Abixedi, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário será a equipe do Paranaclube. O técnico Marcelo Veiga não contará com o atacante Otacilo Neto. Mais uma vez expulso, na rodada passada, tomou o cartão vermelho e cumprirá a suspensão automática. Ele deverá ter em seu lugar o atacante Léo Jaime, que treinou durante toda a semana no comando do ataque ao lado do Lincoln. Outras baixas na equipe do Massa Bruta são o lateral direito Luiz Felipe, sentiu uma lesão no jogo anterior, não treinou durante a semana e também é baixa para esta partida. Outros desfalques na equipe do técnico Marcelo Veiga, Luiz Mário, sentiu novamente a lesão, está fora do jogo. E David Sacone chegou a treinar, sentiu dores e também fica de fora. Novidades do Bragantino para esta partida. Estreia ao lateral direito Diego Macedo, no lugar mesmo do Luiz Felipe. O Luiz Carlos Zagueiro fez uma cirurgia no braço, ficaria cerca de mais uns 20 a 30 dias fora, mas não houve necessidade, já está liberado e deve pintar no trio de zaga do Massa Bruta. Outra novidade também da equipe é o volante Ader Silva. Muito tempo entrega ao departamento médico, se recuperou e deve entrar na vaga do volante mineiro. Outras novidades também na equipe do Bragantino é o provável time. O provável time que muda o trio de zaga, o Felipe, que geralmente joga pelo setor esquerdo, deve jogar pela direita e o Luiz Carlos cair pelo setor esquerdo. Provável Bragantino, goleiro Gilvan, os três zagueiros Felipe, André Astorga e o Luiz Carlos, no lugar do Júnior Lopes, que deve ficar no banco de reservas. No meio de campo, pela ala direita Diego Macedo, os dois volantes, o Eder Silva, no lugar do mineiro, o Reinaldo mantido e pela ala esquerda o lateral Marcinho. Mas pelo meio de campo também responsável pelas armações das jogadas, Romarinho no lugar de Luiz Mário e no ataque o centroavante Lincoln, um dos artilheiros da equipe, e Léo Jaime completando o comando do ataque. Voltamos aos estúdios. Tá certo, obrigado, Fábio, pelas informações. Só destacando que o adversário do Bragantino ocupa a sexta colocação com 28 pontos e não terá o volante Júnior Urso, vetado pelo Departamento Médico do Paraná, por estar com o Cachumba. Assim, o técnico Roberto Fonseca irá escalar o time no 3-5-2, com a entrada de Briner como terceiro zagueiro. E o Altiora Jornal fica por aqui. Outras notícias na edição inédita desta segunda-feira, às sete da noite. A gente se vê. Um bom final de semana pra você.